1, 2, 60, esquerda 5 no alto com 30, arma esquerda 2 mais curta, direita 3, abre 5 longa com 60, esquerda 3, fecha 3 menos curta, é aquela lá, direita 3 mais curta, esquerda 4 pela esquerda, alto 5 na esquerda com 60, arma esquerda 4, com alto 5 da esquerda para a direita e mais 40, 40 para uma esquerda 4, fecha 3 mais longa e 100, tem 100, para uma esquerda 5, curta e corta, 5 curta e corta, com alto 4 na direita, tem 30, esquerda 3, curta e corta, 50, direita 3 cortando, esquerda 4 menos e 30, direita 5 com 50, para um alto 3 na direita, sobre esquerda 3 mais, não corta, 30, direita 3 mais, sobre direita 2, tem 30, esquerda 3 mais, alto 5 pelo meio, tem 30, esquerda 5 sobre direita 4 cortando, sobre esquerda 5, sobre direita 5, com 60, direita 3, curta, direita 3 longa, fecha 3 menos, curta, alto 5 na esquerda, tem 30, para uma direita 4, esquerda 3 mais, fecha no alto e abre 5, vai abrir 5, alto 4 na esquerda, sobre direita 5, sobre esquerda 5, com direita 4, fecha 3 menos, 60, direita, direita 5 longa, não corta,BOA 20, direita 5 longa, não corta, não corta no final, Com 30 Barba esquerda 2, menos curta E 30 Direita 3, fecha 2, abre 5 Esquerda 3, menos curta Direita 5, com 50 Direita 4, menos curta e 20 Esquerda 5, curta e corta com 100 5, vamos lá Lá embaixo Esquerda 4, mais tem 30 Barba esquerda 2, não espalha 40 Direita 3, menos com 30 Esquerda 3, mais 40 Direita 5, sobre outra direita 5 Sobre esquerda 5, corta e acredita Para o alto 4, na direita tem 20 Esquerda 2, menos curta Vem melhorando 6 Direita 4, menos com 30 Para a direita 3, mais com 20 Esquerda 5, fecha 3, menos com 40 Para a direita 3, menos com 30 Para a direita 4, fecha 3, menos curta Com 80 Para a esquerda 3, mais curta 30 Direita 3, mais com 30 Esquerda 3, mais com 30 3, menos Alto 3, na direita tem 10 Para a esquerda 2, menos com a igreja S2, na igreja Direita 2, mais com 60 Auto 5, na direita tem 30 Para a esquerda 2, mais Para a direita 3, mais curta Para a direita 3, mais com 30 Esquerda 3, mais Auto 5, na esquerda tem 30 Para a direita 5, longa e 50 Lá embaixo, direita 2 Esquerda 3, mais no alto Direita 3, mais com 20 Esquerda 4, menos curta e 20 Direita 5 Esquerda 3, pela esquerda Direita 2, mais Esquerda 5 Direita 4, com 30 Para a esquerda 1, mais Direita 4, abre 5 Para a direita 5, com 40 Esquerda 3, mais curta Tem 30 Esquerda 4, pela esquerda Sobre direita 4, mais curta Com 100 Direita 3, mais curta Com 40 Esquerda 5, com 30 Esquerda 4, menos Com 30 Para a direita 3, menos Com 30 Que fecha 2, mais E 20 Alto 5, na esquerda Sobre direita 5, 100 Esquerda 4, mais com 30 Para a esquerda 3, fecha 2, mais 80 Direita 5, curta Com 40 Para a direita 5, curta Acredita, com mais 40 Para a direita 4, menos Curta pela direita Sobre esquerda 3, menos Com direita 3, mais Esquerda 5, com 60 Esquerda 5, sobre direita 5, curta 4, no alto Recto, com 60 Gancho de direita Esquerda 1, mais Direita 5, esquerda 5, tem 30 Para a direita 4, sobre direita 3 Esquerda 5, mais Esquerda 2, mais Subindo 40 Esquerda 3, chata Direita 4, mais Com 40 Direita 3, mais Boa com 200 Alto 5, alto 5, na direita Alto 5, na direita Com esquerda 5, longa Para o alto 5, pelo meio Mais 60 Para a direita 3, mais Curta Que boa Para o alto 4, pelo meio Com 100 Esquerda 3, mais Sobre direita 5 Caralho, hein Boa Vamos voltar aqui Vamos Deu 10, 06 Obrigado.